Tá, vamo lá. Diana, Elise e Samira. Putz, mano. Não dá vontade de pegar cartos também, não sei porquê. Mas eu vou de Fiddle. Vou de Fiddle mesmo. Botar um Flash X-Tack aqui, só porque é legalzinho de usar. Pode ser essa skin mesmo, bora. Vamo ter que saber aonde a Elise startou observando o mapa, ó mano. A bot lane deu lixo, então provavelmente ela startou no red, hein, véi. Ih, mano, e esses dois trade-down, hein, mano? O jungle que for lá primeiro ganha? Não, o Yasu saiu. O Yasu ardou ali, hein, mano. Suave. Você vai ficar enojado, véi. Só sai, Elise start, não dá não, mano. Boa, galera, jogaram bem, hein, mano. E se eu, por obsequio, descer lá reto, hein, mano? E foda-se. Perdemos tempo só. Vou ter que te ajudar, assim, vou, né, mano, sussando, senão você não pega só aí. Vai, pode passar, só passa, amigão. Não, só quero que você passa. Nossa senhora. Pensei rápido de novo, será? Mano, esse cara sempre diva, mano, os meus laners, véi. É incrível, véi. Juro pra vocês. Essa Diana sempre diva. Pô, uma decisão, hein, mano, de ter ido dar cover bot. Se eu tivesse só ter farmado minha jungle, seria mil vezes melhor, tá ligado? Vai, 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 vai. Você não podia parar de bater nela, não. Eu não mato ele, véi. Mata aí, por causa da galinha. Ha, ha, ha. Vai, bobo. E tem uma Elise ali, ó, véi. Ela vai querer vir aqui fazer a graça dela, será? Vamos puxar, Lessin? Eu te ajudo a puxar. Vem. Pode vir. Ó, esse aqui é papel do jungle, viu, galera? O que eu tô indo fazer agora, mano. Eu preciso ajudar ele a crachar essa wave, mano. Preciso. Senão ele ia se fuder muito, tá ligado? E ainda vou smitar aqui pra acelerar ele. Não tem importância de eu roubar os minions, é só sair vivo. Se eu morrer vai ser paia, mas eu acho que dá pra sair vivo. Pronto. Vambora, mano. Esse jogo aqui vai ter que ser bem... Bem ratinho, mano. Porque senão ele não ganha, não. O cara que tem kill é eu também, né? Vambora. Mano, que merda, velho. Eu preciso do Lessin sabendo jogar, velho. Tipo, urgente. Eu preciso que ele saiba jogar. Milon deu a real que te arrombaram na sua casa. Vai, mano. O Mylin foi lá e me liberou. Deixa eu falar assim, né? LT, paisão. Não! Faz isso não! Empurra ele não! Ah, mano. Eu não mato essa... Mato, 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 mato. Ah, tá. Achei que ele ia ter flash, mas ele não tem, não. Pô, mano. Se o Lessin não aperta R, velho. Falar igual eu falei agora. Eu preciso que o Lessin seja mais sagaz, mano. Se esse cara não tiver sagacidade, ela não vai lançar a braba, velho. Ó, a Diana. Poderia, por obsequio, parar de chupar meu... Vem cá, Alistar. Fica junto comigo. Alistar. Lessin. Alistar. Graves. A vantagem número que é nossa. Por que que meu time não usa a nosso favor? Tá rajando, apagando de gatão ali. Valeu, garoto. Mano, que rajada, hein, galera? Pra quem usar esse arauto, tá ligado? Esse Gravestop, não sei se eu consigo botar muita fé nele. Acho que eu vou lá nesse Azei, mano. Pelo mic. Tente me derrotar? Não deixou essa gonete, Caíro. Foda, foda. Bora lá. Talvez eu tenha um plano, galera. Nossa, Azei, você não tem capacidade nem de acertar o R, mano. Calma, tá suave. Pegou um kill ainda, esse bandido. Vai ter que ser arauto pra esse cara, hein, mano. Mas eu não tenho um mid laner sagaz. Eu tenho o quê? Um Alistar do meu lado aqui. Vambora, né, Alistar? Torcer. Vem cá, Alistar. Vem cá, Alistar. Se o Lessin vier aqui, é bem melhor, mano. Só brota, só brota. Puta merda. Imaginei isso também, mano. Ainda mais que amanhã era sexta, né? Opa. Pô, mano, essa Diana é embaçada, viu, velho? Peguei o dragão, pelo menos. O que vocês fazem aí, galera, enquanto eu tava tomando da Diana? Na minha visão, vocês devem matar todo mundo, não? O que eu sinto que eles não vão matar ninguém, hein, galera? Ó, o primeiro foi... Nossa, o flash do EZ. Alistar, dá um colmão aí, fi. Foi bom isso, hein, mano? Tá bom, tá bom. Peguei o dragão e os meninos ganham a luta. Fala do Lessin, galera. Quem que tava... Quem que tava falando do Lessin, mano, esse tempo todo aí, ó? Fez uma ali, tá bom. Obrigado por nos ensinar, J. G. Dal. Salve, duroça, irmão. Hum, seria certo, hein, mano? Aí eu tancava pra ele o dive. Vamos dive, 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 vamos dive. Ou tô rindo, pelo menos, velho. Bota que agora o top learner desse tá vindo aqui, velho. Ela me mata, esse pacu, vou ter que flachar o bagulho? Não, não precisou. Mano, que merda, né, mano? Que que é um suporte que sai da lane dele, né, mano? Isso é bizarro, né, velho? A Janna saiu da lane dele e veio reto mid, apertou curinha no cara e mais um shield. Uta, uta, isso, 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 dá seu dano aí, Graevan, que eu não tenho mais dano, não. Hum, quase. Por que que ele ganhou 417 speed, hein, mano? Alguém tem a resposta dessa? Ele teve 417 speed, mano. O speed do Yasa é buffado mesmo, mano? Pô, tão fazendo isso aqui, velho, não tem muito como eu defender, não. Sou de um total. I'm the best party. Passa pra cá esse gold aí, parceiro. Bom, vamos lá, galera. Tem um homem capaz de ganhar essa partida, mano, e o nome dele é Fiddlesticks. O magrelinho doidão, olha lá a carinha dele. É esse rapaz que ganhou o jogo aqui. Daqui a pouquinho o EZ fica forte, aí vira pra ele, né? Mas esse mid game eu vou ter que segurar, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá outro ataque, dá outro ataque, dá outro ataque. Custa nada, mano. É só dar outro ataque, vamos, vamos. Aproveita. O que você espera do nosso Vasco essa temporada? Se eu falar pra você o que eu vou achar do Vasco nesse ano, acho que você vai ficar enojado, mano. Mas eu vou falar. Eu não espero nada. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Mas eu vou com você aqui, o decisão. Mas eu vou com você aqui. Caralho, valeu, filho. Caralho, que speed é esse do maninho? Vamos, 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 sim. Já agradeço, paisão, um sec. Nossa senhora. Nossa, ninguém do time sobe? Tá suave. Ô, 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 ô. Mano, o nome do cara é Moon Sword e ele tem 2 mil de vida, mano. Bora, Alistar. Eu acho que nós tem dano, Alistar. Beleza, beleza, aí, ó. Show de bola. Mano, esse jogo aqui tem um mito que vai me deixar poderoso. Eu não me lia chama sombria, hein, velho. Eu vou até base pegar um pirulitão aqui, ó. Rabadão, não vou fazer não, Julião. Quem fez ali foi a Diana, né? Geralmente tem um rabadão seco ali. Pô, você vai querer o blue, mano, mas eu também quero, hein, mano. E eles vão querer e baram esses caras, mano, na hora do terceiro drag. Puxa o heavy mito que eles zombaram, olha lá. Não é novidade nenhuma, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Mano, eles ainda tão fazendo. Que porra é essa, velho? Será que eles ruxam só? Hoje não, Diana. Deixa pra outro dia, viu? Outro dia você vai aprontar pra cima do meu time, tá? Ficando aqui de ladinho. Deixa pra um outro dia. Pra você apertar seu R. Olha lá. Só faz isso aqui agora e vamos, Nelson. É, foi pagar de sabichão o time dos caras, galera. Se fuderam, filho. Não arrumaram nada. Vamos emendar lá, logo. Querer comprar meu item à vista aqui. O cara ainda conseguiu farmar o bagulho, velho. Que assatão. Esse cara é rato, tá ligado? E ainda vai ficar aqui na incomodância. Olha ele como vai. Vai, Gena. Tenta roubar. Ah, vai. Se despausar zonias. Pô, pegamos, mas perdemos o battle, né? Tá bom. O guerreiro levou uma torre ali. Tá ruim, mas tá bom, né? Acho que esse aqui é ruim, mas tá bom. Pode ir mais uma, ZZ. De folgado, velho. Aí, garoto. Eu receio pra lá no bot dar bom. Deixa eu descer que vai dar merda aquilo ali. Tô até vendo. Vai dar uma merda federal, mano. Olha o Lecinto e o Neovision. Pô, Gena. Cessa a PEC, hein, mano? Caramba, esse pequeno R que eu dei aqui me deu 108 de gold. Vocês e o gold subindo? Pancada. Que isso, velho? Você tá com a cara e com a coragem, dog? Nossa, que pena que esse cara tinha flash, hein, mano? Mano, olha a Janna salvando todo mundo aos poucos, hein, mano? Vocês viram a Janna salvando todo mundo aos poucos, velho? E quase que deu pra eu sair vivo, hein, mano? Se não fosse o flash da Diana aqui, ó. Pera aí. Flash Diana. Pô, Diana chegou rasgando, hein, mano? Se eu saio vivo, era bom isso aqui. Pô, vai nascer o dragon e o baron mais ou menos ao mesmo tempo, velho. Vamos ver quem que vai ser mais sagaz aqui. Ai, mano, não consegui apertar a R, velho. Tá ruim ou tá bom isso aqui pra nós? Boa. Pô, mano, se eu tivesse conseguido... R não, se eu tivesse conseguido apertar as zônias ali, eu ia dar mais dano, tá ligado? Mas tá ótimo, mano. A vida que eu tirei dos caras já foi o suficiente, tá ligado? Pro time ganhar a braba. Ó o baron, velho. Vou ter que roubar isso aqui pro C, hein, fião, ainda. Pode fazer, mano. Não, deixa eles fazerem, assim. Deixa eles fazerem, mano. Pera aí, pera aí. Relaxa, relaxa. Eu tô longe, mano. Olha a merda que isso aqui vai dar, velho. Ah, meu Deus. Você não sabe só givar o bagulho, não, mano. Eu acho que é GG isso aqui. Tira o wave e o green, velho. Boa, garoto. Se fosse esse graves tirando o wave, nós ia perder o jogo, tá, mano? Ia ser GG, 100%, velho. Marquinhos, você é muito sapeca. Tentou ganhar o game solo. Live hoje tá o suco que gostosinho. Quase, Lius Salles. Tentando, não. Que se pá, dá pra ganhar isso aqui, mano. Foi só um barãozinho pra esse, tá suave. E era pra eu ter matado a Jana ali antes, hein, galera. Acho que eu fui tentar matar a Diana. Era melhor matar a Jana. Aliás, eu matei a Elise, né? Entre a Elise e a Jana, a Elise é melhor, tá suave. Esse aqui é um R assustador mesmo, mano. Só aperta um R assustador sem visão e seja o que Deus quiser, tá ligado? Vem cá, galera. Só pega mid, mano. Vem que eu acho que é GG, velho. Meu ult tá voltando já. Boa. Caralho que demora pra esse cara morrer, velho. Mano, é sério que não vai ser GG isso aqui, velho. Eu vou TR, pelo menos, velho. Bora, 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 bora. Se meu time ficar com medo, fodeu, velho. Ih, ó o barulho da frigideira. Assustador que eu tramei aqui contra esses caras, hein, mano. E para o Wave, ainda vai ter um pedaço ali, ó. Ainda vou mostrar o facão pra eles, ó. Hoje não. Do magrelinho. Toma do magrelinho. Toma do magrelinho. Toma do magrelinho. Nice, galera. Bem jogado, bem dormido. Ganhamos, hein, galera. Desacreditado de alguns aqui, né. Essa partida vai ganhando. Vamos honrar o Alistar, mano. Que ele foi um bravo guerreiro, vai. Se falar que esse Alistar não foi um guerreirinho. Olha o dano do meu mid laner e do meu top laner, galera. Olha esse aqui. Nossa. O EZ bateu, hein, mano. Lembra aquela hora que eu falei, galera? Lembra daquela decisão importante que eu falei, mano? Pra quem que eu vou tacar o Arauto? Vocês lembram aquela hora, mano? Examinei e falei, pô, vou tacar o Arauto pro Graves. Vou tacar o Arauto pro Lecine, né. Foi lá e tacar o Arauto pro EZ, tá ligado? Esse é o momento aí que você é de Angle com o Arauto na mão, na solo kill. Você tem que, mano, tacar o Arauto pro cara certo. Porque senão, fudeu, sabe? Tchau, tchau.